Fala galera, vídeo especial e super, super completo pra vocês. Nesse vídeo eu quero te ensinar a criar e publicar o seu primeiro site com Python usando o Flask, de maneira simples, didática e bem passo a passo. Eu vou mostrar todo o processo nesse vídeo. Então se você gostou da ideia desse vídeo, você já tem que chegar, mas é sentando o dedo no like, no inscrito, em todos os botões que você vê aqui embaixo que você pode ser coisa boa pra gente, já tem que meter o dedo em todos os botões. Beleza? E ó, já digo o seguinte, eu recomendo que no início dessa aula você faça o seguinte, eu vou deixar o gabarito aqui embaixo em um link, vai estar lá assim, arquivos utilizados na aula, o gabarito utilizado na aula, e aí vai ter um link, você faz o download do gabarito. Por que é importante você fazer o download do gabarito? Porque a minha recomendação é que, pelo menos pra colocar o site no ar, pra aprender todo esse passo a passo que eu vou fazer aqui, você faça exatamente igual ao que eu tô fazendo. E aí, depois que o seu site já estiver no ar, já estiver publicado, você começa a fazer pequenas edições nele pra adaptar pro que você quiser. Beleza? Então é importante que você faça o download do gabarito, porque além do passo a passo estar explicado dentro do arquivo do gabarito, eu também tenho todo o código ali dentro pronto, igualzinho. Porque se der algum erro no seu código que não deu no meu, você consegue comparar o seu código com o arquivo do gabarito pra saber se tá tudo certo. Então vai lá, faz o download do gabarito e bora começar o conteúdo. Bom, primeiro de tudo, como que a gente vai criar esse site e colocar ele no ar? A gente vai usar o Flask, beleza? O Flask, ele é um framework de Python. É como se ele fosse uma ferramenta que existe dentro do Python, que você usa ele e ele por si só já trata toda a parte por trás da criação de um site, né? Comunicação com o servidor, gerenciamento de links e tudo mais. Então os frameworks, eles normalmente são criados justamente pra te ajudar em alguma função específica. No caso do Flask, ele é um framework de desenvolvimento de sites e de APIs do Python, beleza? Então a gente vai usar esse cara e é uma das únicas instalações que a gente vai precisar fazer aqui. Eu vou desenvolver todo esse código dentro do PyCharm. Isso daqui, eu normalmente recomendo que você use algum editor de código que trabalhe bem com projetos e tal. Quando você começa a ir pra desenvolvimento de site, é legal você usar um editor, por exemplo, como o PyCharm, que eu gosto, recomendo. E vou deixar o link da instalação dele aqui embaixo, caso você não tenha, beleza? E pra instalar uma biblioteca no PyCharm, eu abro aqui embaixo o terminal e simplesmente digito pip install flask, beleza? Ah, Lira, posso usar outro editor de código? Pode, não tem problema nenhum, beleza? Só que o PyCharm, você vai ver que ele vai acelerar uma coisinha ou outra que a gente vai ter que fazer aqui ao longo da aula e você vai ver que ele vai facilitar a nossa vida em alguns casos. Então vamos seguindo. Se você quiser seguir no seu editor de código, segue. Mas se você puder, faz a instalação do PyCharm que eu recomendo. Então vai lá. Eu rodei o pip install flask aqui e ele tá instalando o flask pra mim. Pronto. Instalou o flask e ele instala todas as coisas que o flask precisa pra rodar. E aí pra gente conseguir criar o nosso site, a gente vai ter que importar o flask. Então é from flask com letra minúscula import flask, beleza? Então o que que tá escrito aqui? Basicamente é o seguinte, a gente instalou a biblioteca do flask e a gente tá importando o flask dentro dessa biblioteca. Esse flask que a gente tá importando é o cara que vai gerenciar o nosso site. E aí pra você criar o seu site, você só precisa fazer isso aqui. Aqui ó, normalmente no flask, se você quiser, você pode entrar no Google e digitar assim, flask python. E ele vai aparecer toda a documentação do flask. Na documentação, ele explica tudo que você precisa fazer, explica todo o funcionamento do flask e assim vai. Se você quiser olhar mais a fundo, é só digitar no Google, pesquisar e você vai encontrar. Eu aqui vou explicar todo o passo a passo da criação, digamos assim, de um site bem simples pra vocês. Mas você vai ver que o nome das variáveis e o nome de algumas coisas que eu vou usar aqui ao longo desse nosso código em Python são o nome das coisas que o próprio flask, a própria documentação dele recomenda. Então por exemplo, o nosso site, a gente normalmente chama ele de app. O flask recomenda que você chame ele de app. Então eu vou colocar app é o flask e aí isso daqui é um processo padrão, tá? É um processo relativamente confuso, digamos assim, essa variável underline, underline, name. Eu não acho que vale super a pena a gente entrar aqui no porquê disso e tal, mas a documentação do flask fala o seguinte, olha, sempre que você for iniciar o seu site, coloque app igual ao flask com a variável underline, underline, name aqui dentro, que é uma variável do Python. Então se você quiser entender o que é essa variável underline, underline, name, eu vou deixar um vídeo aqui como recomendação pra vocês aqui embaixo, onde eu explico o que é essa variável daqui e como que ela funciona, mas o flask simplesmente pede pra você passar essa variável dentro do parênteses, beleza? E aí pronto, isso aqui você criou o seu site. Só que agora você precisa, digamos assim, criar alguma funcionalidade, criar alguma página do seu site, porque isso daqui é só um site vazio. Então a gente vai ter que fazer agora duas coisas. A gente vai ter que criar a primeira página do site e depois a gente vai ter que colocar o site no ar, beleza? Então a gente vai fazer essas duas coisas. Primeiro, como que eu faço pra colocar o site no ar? É muito simples, app.run e é isso aqui que coloca o seu site no ar. Só que se você simplesmente colocar o código aqui assim, dessa maneira que eu coloquei, você vai ver que lá na frente, quando a gente for fazer o deploy do nosso código, a gente vai ter um probleminha. Então por enquanto, eu vou deixar ele assim, só pra não confundir muito, deixa assim, app.run e já já a gente faz uma pequena modificação aqui que vai resolver a nossa vida. Então beleza, então pronto. Isso aqui já coloca o nosso site no ar, agora a gente tem que criar a nossa primeira página. E aí pra você criar a sua primeira página, eu preciso te explicar como que você faz pra criar qualquer página no flask. Como que você faz pra criar qualquer página no flask. Se você quiser, anota aí. Toda página, ela sempre tem um route e uma função. O que que é isso, Lira? Um route nada mais é de que qual link vai ficar aquela página. Por exemplo, digamos que o seu site vai ser o hashtag treinamentos.com, que é o nosso site. Beleza. O que que é um route? O route nada mais é do que qual é o caminho que vem depois do seu domínio. Então eu tenho lá, hashtag treinamentos.com, barra. Não vou digitar nada e aí vai ser a sua homepage. Se você fizer um route que é só uma barra, ele é a sua homepage. É a página inicial do seu site. Agora, eu posso fazer um barra usuários. E aí ele vai ser hashtag treinamentos.com, barra usuários. Eu posso fazer o barra contatos, que aí vai ser os contatos da hashtag treinamentos.com. E assim vai. Então entenda route como sendo o caminho que você tem que passar aqui, ó. Depois do nome do seu domínio. É o que vai dizer qual link vai abrir qual página. É esse route. E a função, o que que é a função? É o que você quer exibir naquela página. É basicamente isso. Então eu não sei se você já viu, por exemplo, o vídeo de Django que a gente tem aqui no canal, que o Candiotto gravou pra vocês. Se você reparar, o Flask, ele é muito mais simples pra você criar. Pra você criar uma página inicial, ele é muito mais simples. A gente vai escrever aqui meia dúzia de linhas de código e pronto, seu site vai estar no ar. O Django não. O Django você tem que fazer algumas configurações, tem que criar não sei o que, não sei o que lá. E aí ele dá um pouco mais de trabalho pra você iniciar. Só que ele já vem com um site mais robusto. O Flask, ele é mais simples pra você iniciar. Só que o seu site já vem bem cru, bem leve, que é uma vantagem às vezes, né? Bem levinho, não é pesado nem nada. Mas, se você quiser criar alguma coisa mais rebuscada ali dentro dele, você vai ter um pouco mais de trabalho pra ir criando as coisas. Beleza? Então as duas ferramentas são muito boas, tanto o Flask quanto o Django. E aí vamos lá agora então, vamos criar essa página aqui. Então eu vou criar primeiro a nossa função. A nossa função vai ser, por exemplo, a nossa Homepage. Eu vou chamar a função de Homepage. O nome da função você pode dar o nome que você quiser, não tem problema nenhum. E aí aqui, o que eu quero que apareça nessa Homepage? Você coloca dentro do return. Ou seja, uma função no Python, ela normalmente te retorna um valor como resposta. E, no caso aqui, qual é o valor que eu quero que essa função me dê como resposta? Só o que eu vou exibir dentro da página. Então, por enquanto, eu vou colocar só um texto aqui, ó. Esse é meu primeiro site. Pronto. Vai ser isso aqui que eu vou exibir na minha página. Esse é meu primeiro site. Um texto, que é esse é meu primeiro site. Beleza? Então, defini isso. Agora, a gente tem que definir esse route. E como que a gente define esse route? Com o seguinte, com o que a gente chama. É um nomezinho meio chato no Python. Mas você coloca logo antes da função um arroba app.route. Hã? O que é isso, Lira? Nunca vi isso na minha vida. Calma, eu vou explicar tudo. Olha só. Primeiro. Por que eu boto arroba app? Porque o meu site se chama app. Se meu site aqui se chamasse meu site, aqui seria arroba meu site. Beleza? Como no nosso caso o site se chama app, aqui eu vou botar um arroba app. E ponto route, porque eu estou querendo definir o route, definir o link dessa página daqui. Se eu quiser a homepage, aqui dentro do parêntese do route, eu boto só uma barrinha. Porque aí o site que ele vai entrar vai ser o meu domínio barra. Ou seja, só o domínio mesmo. Então como essa aqui é a homepage, eu vou colocar só essa barrinha. Ah, Lira, poderia ser barra home? Poderia, não tem problema nenhum. Mas no caso, eu vou deixar ele só com uma barrinha para a homepage. Quando a gente for criar as próximas páginas, página de contatos, página de usuários e assim vai, a gente começa a escrever mais coisa aqui dentro. Beleza? Agora, por que você fez dessa forma, Lira? Por que você botou esse arroba que ficou marcado em amarelo? Você chamou isso aqui de um decorator? O que é isso? Isso daqui é um decorator no Python. O que é um decorator? Um decorator nada mais é do que uma linha de código que o objetivo dela é atribuir uma nova funcionalidade para a função que vem logo embaixo dela. Então, por exemplo, essa função daqui, a única coisa que ela faz, ela retorna para mim como resposta, esse é o meu primeiro site. Então repare, isso aqui é uma função normal do Python. Se eu chegar aqui dentro do meu código e colocar print homepage, o que ele vai me dar como resposta? Ele vai printar, esse é o meu primeiro site. Ele vai exibir aqui embaixo, esse é o meu primeiro site. Só que eu não quero printar essa função. Eu quero que essa função seja exibida na homepage do site. E é isso que esse decorator faz. Um decorator no Python, que você sempre coloca ele antes da definição da função, logo na linha anterior. E você sempre começa ele com um arroba, nada mais é do que uma linha de código que atribui uma nova funcionalidade para essa função que você está definindo aqui. E qual é essa nova funcionalidade que ele está atribuindo? De essa função vai ser exibida na homepage do meu site. Beleza? A explicação é mais confusa do que a prática. Por que qual é a prática? A prática é o seguinte, qualquer página que você quiser criar no Flask, a única coisa que você vai ter que fazer é definir uma função do que você quer exibir dentro daquela página. E aqui em cima colocar um app.route com o link onde você quer que aquela página seja exibida. Só isso. Pronto. Mas eu quis tentar te explicar um pouco do porquê isso aqui funciona. O que está acontecendo aqui por trás. Que é essa história toda do decorator que eu expliquei. Então agora vamos botar o nosso site para rodar. Vou pegar o nosso código aqui, botão direito nele e vou rodar. E aí olha o que vai acontecer. Ele vai executar o nosso código aqui embaixo. Olha lá. Executou o nosso código. Quando ele executa o seu código, olha o que ele fala. Eu estou exibindo o seu site. E o seu site está rodando nesse link daqui. O que acontece na prática? Ele pega esse seu código aqui, esse seu site, e exibe ele num servidor local. Então eu vou copiar esse código aqui, esse link que ele deu aqui, e vou colocar no meu navegador. Ou só clica nele e ele vai abrir isso no seu navegador. Olha aqui, vou te mostrar. Tá lá, esse é meu primeiro site. Aí você vai olhar para esse link aqui em cima e vai falar, Lira, mas esse link é esquisitão. Eu queria um link tipo assim, meusitemaneiro.com.br, não sei o que, não sei o que lá. Calma, calma. Uma coisa de cada vez. Quando você está construindo um site, quando você está construindo um site, a primeira coisa que você faz é construir ele dentro do seu computador. Então, se você entrar nesse link aqui no seu computador, você não vai ver o meu site que eu estou construindo. Se você rodar e construir o seu código exatamente do jeito que a gente construiu aqui, o link que aparecer aqui para você, que pode ser igual ao meu, mas pode ser diferente do meu, você vai copiar ele e vai abrir no seu navegador, beleza? E aí, para você, ele vai estar aparecendo aqui. Então, é como se aquele site só existisse para o seu computador. Por enquanto, depois a gente vai, como eu falei, nessa aula a gente vai publicar o nosso site também. Então, depois a gente vai resolver isso, beleza? Bom, então vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, qualquer edição que você fizer no seu código agora, o que você vai ter que fazer para esse código rodar de novo? Você vai ter que pausar o seu código, fazer a edição e rodar ele de novo. Para a gente não ter que ficar fazendo isso o tempo inteiro, eu vou fazer o seguinte. Aqui dentro do run, eu vou escrever assim, debug igual a true. O que isso significa? Isso significa o seguinte. A gente está criando o site e eu estou ativando o debugger do site. O que é ativar o debugger do site? Ativar o debugger do site nada mais é do que todas as edições que você for fazendo no seu código, ele automaticamente já vai tentar exibir essas edições no seu site. Para você não ter que ficar, para o código, roda o código de novo, para o código, roda o código de novo. Então, a gente já coloca esse debug igual a true aqui. Show de bola. Além disso, eu falei com vocês, olha, a gente vai ter que fazer uma edição nessa linha de código aqui, porque lá no final, quando a gente for publicar o nosso site, vai dar um probleminha. Que é o quê? A gente vai colocar essa linha de código dentro de um if, underline, underline, name, underline, underline, é igual a um underline, underline, main, underline, underline. Vira! Eu nunca vi isso na minha vida. Calma. Para a galera que já viu isso na vida, ou já assistiu o nosso vídeo, que explica justamente o que é isso daqui, sabe o que eu estou fazendo. Mas, basicamente, o que essa linha de código aqui faz? Ela diz o seguinte, olha, Eu vou executar esse código que está aqui dentro quando a gente estiver rodando esse código diretamente. Se eu pegar esse arquivo, botão direito nele, e executar, ele vai rodar essa linha de código. Caso esse arquivo esteja sendo importado por um outro arquivo, ele não vai rodar essa linha de código. É isso que esse if aqui faz. Esse if aqui diz isso. Olha, eu vou rodar tudo que está dentro desse if, se esse arquivo for executado diretamente por ele. Se ele for importado por um outro arquivo, eu não vou executar o que está aqui dentro. Só que isso é importante, porque lá na frente, quando a gente for fazer o deploy do nosso site, ou seja, quando a gente for disponibilizar esse site na internet, se você não tiver com essa linha de código daqui, você vai cair num erro dentro do seu site. Seu site vai dar um problema. Beleza? Então, é importante que você coloque essa linha de código aqui. Show de bola. Então, agora o nosso site está pronto. Vamos começar a editar algumas coisas dentro dele? Vamos lá. Primeiro de tudo, Aqui ele está, esse é meu primeiro site. Se eu quisesse escrever outro texto, eu quero mudar o texto que está aparecendo no site. A gente vem e edita esse texto que está aqui dentro. Esse é o meu primeiro site. Lira. Acelera aí. Está vendo? E aí, se eu rodar o código agora, rodei, agora ele vai ficar o tempo todo executado. Olha aqui. Pararam. Está vendo? Ele está o tempo todo executado. Está lá. Está rodando. E agora, se eu chegar lá no meu navegador e simplesmente der um F5, ele já atualiza para mim. Lira. Acelera aí. Posso fazer uma outra modificação no meu site agora. Olha só. Vou chegar lá no meu site. E agora eu vou mudar aqui. Lira. Estou curtindo. Já me inscrevi no canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui embaixo. Já me inscrevi no canal. E olha lá. Sem rodar. O código continua rodando. Ele não parou de rodar o código. Eu posso ir aqui e dar um F5. Que ele automaticamente já vai pegar a atualização para mim. Às vezes ele vai sair do ar e pega de novo. Está vendo? Sozinho. Eu só dei um F5, ele sai do ar e entrou de novo. Lira. Já me inscrevi no canal. Então ele já atualiza para a gente. A única coisa que ele vai fazer o seu código parar. É se você acabar escrevendo alguma coisa errada aqui. Se você cometer algum erro de sintaxe no Python. Ou seja, se você escrever alguma coisa errada aqui. Ele vai acabar interrompendo o seu código aqui embaixo. Aí você só bota para rodar o seu código de novo. Não tem problema nenhum. Bom. Show de bola. Vamos rebuscar um tiquinho mais esse site? Vamos. Vamos criar outras páginas. Por exemplo. Eu quero criar uma página de contatos. Com os contatos da empresa. Então eu vou chegar aqui. Como que a gente faz para criar uma página? Ensinei para vocês. A gente cria um route. E cria uma função. Então vamos primeiro. Criar o route. Arroba app.route. E aí em qual link a gente vai querer colocar essa página de contatos? No link. Contatos. Beleza? E aí eu vou definir uma função. Que vai ser a função contatos. Aí você fala. Lira. Mas o link precisa ser o mesmo nome da função? Não. Não necessariamente. Pode ser nome diferente. Eu normalmente gosto de colocar nomes parecidos. Ou o mesmo nome. Porque fica mais intuitivo. Mas não precisa ser o mesmo nome. Agora vamos botar um return aqui. Return. E aí eu vou colocar aqui os meus contatos. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo. Nossos contatos são. E aí eu vou colocar lá. E-mail. Pythonimpressionador.com. Arroba gmail.com. Que é claro que não é um e-mail que a gente responde. Senão eu não estava colocando ele aqui no vídeo. Senão todo mundo ia ficar me spamando. Então eu não envia e-mail para esse e-mail daqui. Ele é só um e-mail que eu uso para códigos. E telefone. E vou botar aqui também o telefone. Telefone. E aí não vou escrever aqui. Mas o certo era você escrever aqui. Beleza? Eu não vou escrever aqui. Porque senão todo mundo vai ter acesso ao telefone. Mas vamos colocar aqui um telefone qualquer aqui. 21 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9. Pronto. Não é um telefone de ninguém. Beleza. Agora se eu entrar lá no meu... Olha só. O código continua rodando. Ele não parou de rodar aqui embaixo. Então agora, nesse momento. Se eu entrar lá no meu site. Eu posso dar um F5. Olha lá. Não vai ter mudado nada nessa página inicial. Olha lá. Às vezes ele faz isso. Ele sai e volta para o ar. Está vendo? Não mudou nada nessa página inicial. Só que agora. Se eu chegar no final do meu link. E colocar um barra. Contatos. Olha o que vai acontecer. Nossos contatos são. E-mail. Tal. Telefone. Tal. Beleza? Aí nessa hora. Eu imagino que alguns de vocês estão perguntando. Lira. Beleza. Entendi, cara. Já consigo criar qualquer página e tal. Mas eu não quero uma página. Com texto todo zoado assim. Como é que eu faço para editar esse texto daqui? E agora. A gente vai avançar um pouquinho dentro do Flask. Que é o seguinte. Toda página. Essas coisas que você vê na página. Todo site. Isso qualquer site. Independente se ele foi feito em Python. Ou em qualquer outra linguagem. Mas o que você vê na página. Ele é tudo HTML e CSS. O que é isso, Lira? HTML e CSS são linguagens de programação. Que serve para você editar a parte visual de um site. Então se eu quiser editar o texto que aparece aqui. Eu preciso editar esse texto. De acordo com as regras de HTML e de CSS. Não é o meu objetivo aqui no vídeo. Explicar tudo para vocês de HTML e CSS. Eu vou mostrar uma coisinha ou outra. Que são as edições que a gente vai fazer aqui ao longo desse vídeo. Mas saiba que se você quiser. Por exemplo. Fazer um site ultra complexo. Cheio de imagem. Coisa mexendo de um lado para o outro. E tal. Você vai precisar sim entrar mais a fundo em HTML e CSS. Beleza? Então. Eu vou agora. A única edição que eu vou fazer aqui é. Colocar essas coisas em linhas diferentes. Nossos contatos são. O e-mail. E o telefone em linhas diferentes. E para você criar linhas diferentes dentro do HTML. Você coloca parágrafos. Então por exemplo. Nossos contatos são. Isso aqui é um parágrafo. Então. No início do parágrafo. Você coloca ele. Dentro de uma chavezinha dessa. Com P. Está vendo? Abre chave. P. Chave é essa boca de jacaré. P. E fecha. E no final dela. Você coloca. A mesma coisa. Só que com uma barra dentro. Então. Abre chave. Barra P. Agora a mesma coisa. Para o e-mail. P. Está vendo? P. E finaliza ela. Com. Barra P. Está vendo? E agora a mesma coisa para o telefone. Olha aqui. O telefone aqui. Vou pegar aqui o telefone. E vou colocar lá. P. E no final dela. Barra P. Beleza? Fiz isso. Qual é a diferença que vai acontecer aqui dentro? A diferença. É que se eu chegar agora aqui. E der um F5. Olha lá. Ele vai recarregar o meu site. Tarararã. Vai fazer aquele esqueminha. Porque ele está recarregando. E agora. Ele está em parágrafos diferentes. Ah Lira. Consigo editar a cor do texto? Consegue. Consigo editar a fonte do texto? Consegue. Cara. Você consegue editar tudo aqui dentro. Com HTML e CSS. Para deixar do jeito que você quiser. Colocar a imagem. Colocar vídeo. Fazer a imagem ficar rodando de um lado para o outro. A página mexendo. Com um bagulho muito doido. E assim vai. Beleza? Só que repara o seguinte. Fica um tanto quanto não intuitivo. Desorganizado. A gente fazer todo esse código HTML aqui. Porque aqui a gente fez um código muito simples HTML. E se fosse um pouco mais complexo? A gente ia fazer todo ele aqui dentro? Não. E é aí que o Flask começa a mostrar mais as funcionalidades inteligentes dele. Que é o seguinte. Quando você vai fazer isso. Normalmente o que a gente recomenda você fazer é. Na mesma pasta onde está o seu código. Está vendo? Meu código está aqui. Nessa mesma pasta. Eu vou chegar e vou criar uma nova pasta chamada. Templates. E essa pasta tem que ter o nome templates. É isso uma das coisas do framework. O framework. O Flask é um framework. Uma das diferenças entre o framework e biblioteca. É que o framework. Ele exige que você construa o seu projeto. De uma determinada maneira. Seguindo algumas regras. No caso do Flask. A regra para a pasta. Onde vão ficar os seus códigos em HTML. Essa pasta tem que se chamar templates. E aí aqui dentro. Você vai criando arquivos HTML. Então eu vou criar. Para todas as páginas que você for criar. Ao invés de você só criar um route. E uma função. Você vai criar um route. Uma função. E um template. Beleza? Que vai ficar dentro da pasta templates. Então eu vou criar aqui um para homepage. E um para contatos. Vou clicar aqui. Botão direito. New. HTML file. Está vendo? E é aqui que eu falei. Que o PyCharm já começa a ajudar a gente. Tem alguns outros editores de código. Que já ajudam também. Porque olha só. Eu vou criar um HTML file aqui dentro. E vou chamar ele de homepage. E olha só o que o PyCharm já faz para mim. Isso daqui. É a estrutura básica. Que toda página HTML tem. E ele já cria isso para a gente. Sem a gente precisar ter feito nada. Ele já criou toda essa estrutura para a gente. Vou fazer a mesma coisa agora para a página de contatos. Botão direito. HTML file. Contatos. Contatos. Pum. Criou a nossa página de contatos bonitinha. E aí eu vou fazer pequenas edições aqui dentro. Então na nossa homepage. Eu vou colocar aqui. O título dela vai ser homepage. E na nossa contatos. O título dela vai ser contatos. E aí na homepage. Dentro desse body. Que você está vendo aqui. É aqui dentro que você vai criar tudo que você quer que apareça na sua página. No seu site. Beleza? Como eu falei. Eu estou explicando de uma forma simplificada a parte de HTML. Porque não é o foco do vídeo. Não é o objetivo. Mas entenda o seguinte. Tudo que aparece dentro do corpo do site. Vai estar dentro do body. O head. É só para edições de outras coisas que vão rodar por trás da página. Coisas que vão meio que acontecendo ali por trás. Como o título. Qual a língua que é aquela página. Qual é a codificação dos textos que estão ali dentro. Quais são as palavras-chave daquela página para ranquear no Google. E assim vai. E assim vai. E assim vai. Beleza? Então aqui no body. Que você coloca o que você quer que apareça na página. Então vamos voltar lá para o nosso código. Na homepage. Eu queria que aparecesse esse texto aqui. Copiei esse texto. Vou chegar aqui na homepage. E vou colocar esse texto aqui. Dentro de um parágrafo daquele. Só que aí olha como é que é legal. Você abre o pezinho e fecha. Ele já cria o negócio de fechar para você automaticamente. Está vendo? E aí você coloca o seu texto aqui dentro. E ele não precisa mais estar entre aspas. Porque isso aqui é HTML. HTML é texto mesmo. Então você não precisa ficar colocando os textos entre aspas. Vamos agora para o contatos. Mesma coisa. Eu vou abrir aqui. Eu vou pegar todo esse texto que está aqui dentro. Beleza? Peguei esse texto todo. Vou lá no contatos. E vou colar esse texto aqui dentro. Está vendo? E aí eu vou separar os parágrafos aqui. Só para ficar mais organizado. Está vendo? Separei os parágrafos. E eu gosto também de fazer essa indentação para dentro. Dar esse tab para dentro aqui. Porque eles estão dentro do body. Está vendo? Então eu dou uma indentação. Porque visualmente fica organizado. Fica fácil de eu achar as coisas. Igual ele fez automaticamente para a gente aqui em cima. Está vendo? Então beleza. Então agora a gente ajeitou isso. Aí você vai falar. Lira, na prática, no nosso site vai ter alguma diferença? Não. Praticamente nenhuma. Só que agora vai estar mais organizado. E como que eu faço? Falta um passo. Como que eu faço para ele ao invés de exibir esse texto. Exibir o que está na página contatos. O que está na página homepage. A gente tem que importar aqui um cara chamado render template. Está vendo? Render template. O que é esse cara? Esse cara é o seguinte. Olha, ao invés de eu exibir um texto. Eu quero que você carregue para mim um template. Qual o nome do template da homepage? Homepage. Está vendo? Então aqui o meu template é homepage.html. E aqui nesse caso o meu template é contatos.html. Então eu vou botar aqui. Render template contatos.html. Aí você pode estar se perguntando agora. Lira, mas eles estão dentro da pasta template. Eu não tinha que colocar aqui assim? Templates barra homepage? Não. Por que eu não preciso fazer isso? Porque a função render template do Flask, ela automaticamente procura uma pasta chamada templates, que é onde ela vai procurar esse template daqui. Automaticamente ela faz isso. Ela faz isso. É para simplificar a sua vida mesmo. Desde que você saiba que no Flask, quando você quiser criar uma página em HTML, você vai colocar ela dentro da pasta templates. Essa é a regra que você tem que seguir. E aí o resto, o Flask faz para você. Está vendo como é que é legal essa dinâmica? Mas ao mesmo tempo que ela é legal, ela exige que você conheça mais o Flask, estude mais sobre ele e assim vai. Então beleza. Pronto. Isso aqui já está com as nossas páginas. Vamos ver se está tudo rodando. Nosso código continua rodando aqui. Sempre verifica isso. Nosso código continua rodando aqui. Então eu vou olhar lá no nosso site. Vamos abrir o nosso site. Vou dar um F5 na nossa página de contatos. Dei um F5 aqui na nossa página de contatos. Está carregando. Pelo visto está fora do ar. Vamos ver se tem alguma coisinha aqui que está errada. Não. É só dar um F5 de novo. Foi. Está vendo? Só dar um F5 de novo. Se em algum momento você der um F5 e ele meio que sair do ar, olha lá se seu código está rodando. Volta aqui e dá um F5 de novo. Então está lá. Nossos contatos estão aqui bonitinhos. Só que olha agora a diferença. A gente colocou um título para a página. Então agora aparece contatos aqui em cima. Mesma coisa. Vou lá para a homepage. Ele está aqui na minha homepage. E a gente colocou um título para ela. Está lá em cima. Homepage. Beleza? Agora eu quero mostrar ainda uma outra funcionalidade de página. Porque repara o seguinte. Com o que eu já ensinei para vocês agora. Vocês já conseguem mais ou menos imaginar como que eu faço para construir um site. Tipo o próprio site da hashtag. Você vai criando uma função. E um route. Para cada página que você quer que exista ali dentro. Só que por exemplo. Imagina sites como o Facebook. O Facebook tem milhões e milhões de páginas ali dentro. Por quê? Porque cada usuário tem uma página de perfil para aquele usuário. Você acha que o Facebook cria um route e uma função para cada usuário. Quando o usuário cria uma conta lá dentro. Porque cada usuário não tem uma página dele. Tem. Então será que ele faz isso? Não. Existem comandos dentro desse route aqui. Que você pode passar para criar uma página de forma dinâmica. Olha só. Acompanhe comigo. Eu vou chegar aqui embaixo agora. E a gente vai agora criar uma página para os usuários. Então eu vou botar assim ó. A app.route. E a gente vai criar uma página de usuários. E aí repara o seguinte. O usuário do lira. Ele vai ser no... O link dele vai ser usuários barra lira. O usuário do alon vai ser usuários barra alon. O usuário do candioto vai ser usuários barra candioto. Beleza? E assim vai. Então eu quero na verdade que seja assim. Usuários barra nome do usuário. Eu quero que seja isso aqui que acontece. Agora. Como que eu faço para esse nome do usuário daqui ser dinâmico? Você coloca ele dentro dessa chavezinha. Dessa boquinha de jacaré. Você coloca assim. Por quê? Porque isso daqui diz para o flask que o que você escrever no link depois dessa barra daqui é o nome do usuário. E aí você vai ver na prática como que isso acontece. Você tem que fazer três coisas diferentes para isso funcionar de forma boa. A primeira delas é colocar esse nome de usuário dentro dessa chave. A segunda delas é o seguinte. A gente vai definir a nossa função usuários. Só que agora essa função usuários tem que receber o nome de usuário como parâmetro. Como assim, Lira? É o seguinte. Quando você entrar no site agora, você vai chegar aqui na barra e vai digitar assim. Barra usuários barra Lira. Você vai fazer isso daqui. Quando você fizer isso daqui, esse texto que você escreveu depois da barra Lira, ele vai ser passado como parâmetro automaticamente para essa função de usuários. Então, aqui dentro do seu código da página, você consegue, por exemplo, colocar assim. Return nome usuário. Você consegue fazer algo desse tipo. E aí, olha o que vai acontecer. Presta bem atenção aqui. Eu vou tentar explicar primeiro o que vai acontecer e depois eu mostro. Quando eu entrar no link usuários barra Lira, ele vai pegar esse valor de Lira e vai passar para o nome do usuário. Então, essa função usuários, a variável nome usuário vai ser Lira, que eu escrevi aqui. E aí, eu estou pedindo só para ele retornar para mim o texto Lira. Então, olha o que vai acontecer. Se eu chegar aqui e entrar nesse link usuários barra Lira, olha lá, eu coloquei. Deixa ele carregar, que ele está naquele carregamento dele. Vai lá, filho, carrega. Opa, não está abrindo aqui. Está vendo? Eu não verifiquei e o nosso código tinha dado um probleminha aqui. Eu tinha escrito alguma coisa errada aqui no meio da explicação e ele interrompeu o nosso programa. Não tem problema. É só rodar o programa de novo. O código eu não mudei nada. O código está certinho aqui. Rodei. Aí, vamos esperar ele entrar o site no ar. Só olhar aqui embaixo. Quando aparece o link, é porque o site está no ar. Vamos voltar lá para o nosso site e vamos dar um F5. Olha lá. Eu estou entrando no link do Lira e ele está exibindo para mim Lira aqui dentro. Se eu entrar agora no link do, por exemplo, do Alon, ele vai exibir Alon aqui para mim. Se eu entrar agora no link do Candioto, ele vai exibir Candioto aqui para mim. Só que como você deve imaginar, você consegue criar uma página inteira e inserir o nome do usuário, a foto do usuário, as informações do usuário dentro daquela página de forma dinâmica. Então, é assim que, por exemplo, o Facebook consegue criar uma página para cada usuário. Com isso daqui, eu já consigo criar uma página para cada um dos usuários. E aí, você deve estar se perguntando, beleza, Lira, mas e se eu não quiser que só tenha o nome do usuário? Se eu quiser que o nome do usuário apareça dentro de uma página, num local específico, com uma edição bonita, ele tem que estar dentro de um HTML. Então, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez com os outros. Eu vou transformar isso daqui num HTML. Então, no template, a gente vai criar uma única página para todos os usuários, está vendo? Usuários, usuários, está aqui. Então, aqui vai ser, por exemplo, perfil do usuário, vou botar assim, perfil do usuário, beleza? A nossa página é essa, perfil do usuário. E aí, repara o seguinte, agora aqui, ao invés de simplesmente dar um return no nome do usuário, eu vou fazer um return do meu render template, do meu render template, com o template do usuários, .html. Aí, você vai me perguntar, beleza, Lira, e como que eu faço para aqui dentro da página usuários, eu poder colocar aqui dentro, por exemplo, dentro de um parágrafo, assim, meu nome é nome do usuário. Para isso daqui ser uma variável dentro do meu HTML. Então, para você fazer isso, você tem que, aqui dentro do render template, passar essa variável como parâmetro. Você passa assim, nome usuário é nome usuário. E aí, você vai falar, Lira, caramba, por que nome usuário igual nome usuário, isso não faz sentido nenhum? Calma, vou explicar. É o seguinte, Esse primeiro texto que você coloca aqui, ele é o nome que você vai usar aqui dentro, para o nome do usuário. O nome que você vai usar dentro do HTML, para o nome do usuário. Está vendo? Nome usuário. E esse segundo texto que você está colocando aqui, é justamente esse valor que você escreveu aqui em cima. Só que vamos combinar, faz sentido eu ficar criando nomes de variáveis diferentes? Não. Então, de forma simples agora, simplificando essa história toda, se eu quiser pegar uma informação dinâmica, que está dentro de um link, e passar para a minha página, o que eu tenho que fazer? Quatro coisas. Passo um, dentro do seu link, colocar aquela variável entre as chaves, nome do usuário. Passo dois, colocar o mesmo nome, com o mesmo nome, ele como sendo uma variável. A função tem que receber essa variável como parâmetro, nome usuário, nome usuário. Passo três, dentro do render template, você coloca variável igual a variável. O mesmo nome, repete o mesmo nome. E aí, passo quatro, agora, você pode usar essa variável dentro do seu HTML, do jeito que você quiser. Só que repare o seguinte, como que ele sabe que esse cara daqui é a variável nome de usuário, e não o texto nome usuário? Porque, por exemplo, a variável poderia ser só nome. Eu quero escrever a palavra nome, ou a variável nome? E aí, como é que ele sabe isso? Ele não sabe. A forma que ele tem de saber é o seguinte, você sempre que for usar ele, a variável, dentro do seu código HTML, você coloca ela dentro de duas chaves. Está vendo? É abre chaves duas vezes, fecha chaves duas vezes. Então, isso aqui é uma variável Python, que está vindo do Python, e está sendo jogada por HTML. É isso aqui que você quer dizer. Então, olha lá. Vamos agora lá para a nossa página. Vamos ver se o nosso site está rodando. Está rodando normalmente. Vamos lá agora para a nossa página. E aqui, eu vou atualizar essa página. Meu nome é Candiuto. Vou entrar agora no caso do Lira. Meu nome é Lira. Vamos entrar agora lá no caso do, sei lá, hashtag. Meu nome é hashtag. E assim vai. Beleza? Então, pronto. Com isso, você consegue criar páginas de forma dinâmica. Então, galera, assim, eu sei que até agora a gente fez um site bem simples, né? Bem, bem simples mesmo. Mas é que é isso. Criar... E repara, o vídeo já está relativamente longo. Criar um site não é um processo que você vai fazer em uma horinha, duas horinhas. É um processo mais demorado. É óbvio que aqui, como eu estou explicando, tudo bem passo a passo e tudo mais, demora muito mais tempo. Com o tempo, você vai pegando prática e você já vai conseguindo conectar as coisas. E eu sei que essa lógica, por exemplo, nessa aula, tem muita coisa nova para muita gente. Pô, tem um route. Tem uma variável que nome zoare, nome zoare. Isso aqui é meio confuso. Tem um render template. Tem um flask que não sei o quê. Tem um servidor. Tem uma série de coisas acontecendo aqui. Mas isso aqui é o seu primeiro contato com o site. E por isso que eu falei, no início, faz igualzinho o que eu estou fazendo aqui na aula. Depois que a gente... A gente agora vai colocar esse site no ar, num link que as pessoas possam acessar. Depois que você fizer isso, depois que você colocar esse site no ar, aí você começa a brincar. Pô, quero acrescentar uma página aqui, quero acrescentar uma página lá, quero mudar não sei o quê, quero mudar não sei o quê lá. E aí você vai fazendo os seus testes, porque esse processo eu acho que vai te ajudar a aprender bem. Então vamos lá. Vamos colocar esse site no ar. Para a gente colocar esse site no ar, a gente vai ter que seguir agora um passo a passo, que vai ser um passo a passo relativamente longo, a primeira vez que você for executar, mas depois para você atualizar esse site, atualizar sempre que você adicionar uma página nova e tal, você vai ver que ele é bem fácil, bem rápido. Mas a primeira vez que você faz, a primeira vez que você faz o deploy do seu site, ou seja, a primeira vez que você coloca o seu site no ar, você tem que fazer um passo a passo. E a gente aqui, nessa aula, vai colocar esse site no servidor do Hiroko, tá? Existem vários servidores disponíveis, a Amazon tem servidor, Google tem servidor, Digital Ocean e assim vai, tem uma série de servidores disponíveis, todos esses que eu citei por exemplo são excelentes, mas eu vou usar o servidor do Hiroko, por quê? Porque ele é gratuito para quem está começando, se você coloca um site que tem pouquíssimos acessos no ar, ele é gratuito. E depois, dentro dele mesmo, você consegue escalar o seu site, ou seja, você consegue pagar e permitir que mais usuários vão entrando, entrando, entrando ali dentro. Então é um servidor muito bom. Então a gente vai colocar dentro dele. E você vai ver que o processo de deploy não vai ser tão complexo assim. Normalmente esse processo de deploy, ele não é tão trivial, ele é um processo que dá um trabalhinho sim, sempre dá, em qualquer servidor que você for mexer dá. O do Hiroko é até relativamente simples, comparando com as opções. Então vamos lá, vamos fazer esse processo de deploy. Para isso, primeira coisa que você vai ter que fazer, garantir que esse app.run que você colocou aqui dentro, está dentro desse if, porque isso aqui eu falei mais atrás na aula, mas se você não garantir isso daqui, vai dar problema no seu código. Então garante que isso aqui está assim. Segundo passo, você vai ter que criar uma conta no Hiroko. Então como que você faz para criar uma conta no Hiroko? Muito simples, vou te mostrar agora. Você chega no seu navegador, digita aqui, Hiroko, está vendo? Hiroko, entra aqui no primeiro link do Google, Hiroko. E aqui, você vai criar a sua conta. Você vai chegar aqui, sign up for free. E aí ele vai te levar no passo a passo. Você vai precisar de um nome, de um e-mail, ele vai confirmar o seu e-mail, você vai aceitar, e aí você vai ser levado para a página de conta criada. Beleza? E aí pronto. Eu aqui vou fazer o login, porque eu já tenho uma conta no Hiroko. Então eu vou simplesmente fazer o login. Mas no seu caso, você vai criar a conta, e o processo de criar a conta é bem simplesão. É só você botar o nome, e-mail e criar a sua conta. Pronto. Criada a sua conta, você vai cair em uma página muito parecida com essa página que está aparecendo aqui agora para mim. Pode ser que não tenha nada aqui, no seu caso não vai ter nada, mas o que você vai fazer é criar um app. Então eu vou clicar aqui em New, Create New App. No seu caso, como você não deve ter nenhum app ainda, vai ter só um botãozão aqui no meio da página falando assim, Create New App. E a gente vai criar esse novo app. Então eu cliquei ali. Aqui você dá o nome para o seu app que você quiser, que é o nome do seu site. E repara, o nome que você colocar aqui vai ser a URL, vai ser o link do seu site no Hiroko. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, Site Python YouTube. Vamos ver se esse nome está disponível. Está disponível. Site Python YouTube está disponível. No seu caso, não vai estar, porque eu já peguei esse nome. Mas aí você coloca o nome de um outro site aqui que você queira criar. E eu vou clicar em Create App. Então está lá, parará, criei o meu app e está feito. A criação da nossa conta do servidor, do nosso projeto dentro do servidor, está feita. Agora, a gente só precisa seguir esse passo a passo que ele diz aqui para fazer o deploy do nosso site. Só que para seguir esse passo a passo, tem duas configurações aqui que não são tão rápidas assim. Então eu vou te mostrar. Primeira coisa que ele fala é instalar o Hiroko CLI. Então a gente vai fazer isso. Download e install o Hiroko CLI. Vou clicar aqui, vou abrir em uma nova guia. E a gente vai fazer a instalação desse cara. E a instalação desse cara é bem simples. Olha só. Entrei no link. Aí tem aqui, download and install. E aí aqui dentro ele fala, olha, se você tem um Mac, você instala assim. Se você tem um Windows, você baixa o instalador. Então no meu caso, eu vou baixar o 64-bit, que é o instalador do meu computador. Se você tem um Linux, você instala assim. Outros métodos de instalação, ele ainda mostra aqui também para você. Então instale de acordo com o seu sistema operacional. E a instalação do Hiroko é bem simples. No meu caso, eu já tenho ele instalado, então eu não vou refazer a instalação aqui dentro. Mas cara, é só você clicar nesse instalador aqui e clicar next, 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 ok. Ele não vai avacalhar o seu computador, não vai destruir o seu computador. Pode ficar tranquilo. Next, 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 ok. Acabou. O Hiroko vai estar instalado no seu computador. E além disso, se você reparar aqui, ele fala assim, olha só. O Hiroko CLI precisa que você tenha o Git instalado. Se você não tiver o Git instalado, instale o Git. E é o que eu vou fazer agora. Eu vou instalar o Git. Olha só, Git Installation. Ele te dá o link aqui, Git Installation. Vou clicar nesse link. E aí ele vai abrir uma aba e a gente vai instalar o Git. E aí olha só, aqui embaixo eu tenho Linux, Mac e aqui embaixo o Windows. Tá bom? Então você vai instalar a versão do seu sistema operacional. No meu caso é o Windows. E aí no Windows ele fala, olha, só entra nesse link daqui. Vou entrar nesse link de download. Cliquei. E aí automaticamente ele já reconhece o sistema operacional e já faz o download pra você. E aí de novo, executa o Git. E aí next, 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 next. Ok. O Git ele vai te perguntar uma série de coisas. Tem que apertar tipo umas 15 vezes no next. Mas eu, por exemplo, faço a instalação padrão do Git. Então quando eu instalei aqui no meu computador, eu só cliquei em next, 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 finish. E acabou. Ele fez a instalação pra mim. Beleza? E é só isso que você precisa fazer. Então você vai instalar o Hiroko e vai instalar o Git. Feito isso, o PyCharm precisa reconhecer que você instalou o Hiroko e instalou o Git. Pra ele reconhecer, ele não reconhece automaticamente. Se você tentar rodar agora os comandos dele, não vai funcionar. Aí você precisa agora fechar o PyCharm e abrir de novo. É só reiniciar o PyCharm. Então eu vou fazer isso agora. Eu vou chegar aqui, vou fechar o PyCharm. Ó, vou dar aqui um terminate. E aí eu vou abrir de novo agora. Pronto. Reiniciando o PyCharm, agora sim ele vai conseguir reconhecer. Se você não reiniciar, provavelmente não vai funcionar. Pra você verificar se ele funcionou, enfim, se ele já tá reconhecendo o Git, já tá reconhecendo o Hiroko, abre aqui o seu terminal do PyCharm. E aqui dentro, digita assim, ó, Git. Se você só digitar Git e dar um Enter, ele tem que aparecer pra você, ó, isso aqui, ó, os comandos do Git, tá vendo? Ele tem que aparecer uma lista com os comandos do Git. Mesma coisa com o Hiroko. Você vai chegar aqui e botar, ó, Hiroko, dá um Enter. E ele tem que aparecer pra você uma lista com os comandos do Hiroko. Significa que você fez a instalação e que o PyCharm reconheceu. Caso, por algum motivo, ele não reconheça, um, verifique se você fez a instalação mesmo. E dois, reinicie o seu computador, que às vezes isso ajuda sim e resolve. Parece papo só de, ah, não quero explicar como que faz pra resolver e tal, mas realmente reiniciar o computador faz muita diferença. Então, reinicie o computador se for o caso, provavelmente ele já vai ter resolvido. Beleza? Bom, feito isso, temos quase todas as instalações e configurações que a gente precisava fazer. Antes da gente entrar no passo a passo do Hiroko, lembra que eu falei, ó, que a gente ia seguir esse passo a passo do Hiroko? A gente fez a instalação do CLI. Antes da gente entrar nisso daqui, a gente vai ter que fazer algumas coisinhas. A primeira dessas coisas que a gente vai ter que fazer é o seguinte, o servidor, o Flask pra funcionar e o servidor pra conseguir exibir o nosso site Flask, pensa comigo, ele tem que identificar quais são as coisas do Python que você tá usando aqui dentro, quais são as ferramentas, quais são os códigos que você tá usando aqui dentro. Por quê? Pelo seguinte, quando você tá criando aqui o nosso projeto no Flask, aqui no caso a gente tá usando só o Flask, o Render Template e assim vai. Beleza? Mas eu poderia estar usando aqui várias bibliotecas diferentes do Python. Como que o nosso servidor vai saber quais são as bibliotecas diferentes, quais são as coisas que ele precisa pra funcionar? Ele não sabe. Pensa que o servidor, ele é um outro computador. Nesse outro computador, não tem instalado Flask. Não tem instalado nenhuma das coisas que você tá usando dentro do seu código. Então você tem que dizer pra ele o que você tem instalado. E a forma de você dizer pra ele o que você tem instalado, no Flask, é padronizada também. Você só precisa criar um arquivo txt chamado requirements.txt. Beleza? Só que antes de criar esse requirements, a gente vai configurar também o que a gente chama de um proc file. Isso aqui é um processo também padrão do Flask. Se você for olhar lá na biblioteca do Flask, ele fala que você tem que fazer isso. Então basicamente é o seguinte, a gente vai chegar aqui dentro dessa pasta, tá vendo? Dentro da nossa pasta, no mesmo local onde tá o seu código Python, botão direito, novo file. E aí esse arquivo que você vai criar, ele chama proc file, tá vendo? Com P maiúsculo, proc file. Só isso, não tem extensão nem nada. Só um proc file mesmo e a gente vai abrir ele como se ele fosse um arquivo de texto mesmo. Então ó, você só cria um arquivo chamado proc file, tá vendo? Se você não tiver usando o PyCharm pra fazer isso, não tem problema. Você pode simplesmente abrir um arquivo de texto, chamar esse arquivo de texto de proc file e depois de deletar a extensão dele, .txt, deleta a extensão dele. O importante é, você tem que ter um arquivo chamado proc file, tá vendo? Que não tem extensão, ele é só proc file. E aí dentro desse arquivo, o que tem que estar escrito dentro dele? Tem que estar escrito web, dois pontos, unicorn. Isso aqui é documentação do Flask, que o Flask manda você fazer mesmo, tá? Web, unicorn, padrão. E aí aqui, você vai escrever aqui ó, nome do seu arquivo, 2.zap, tá vendo? Nome do seu arquivo, 2.zap. Qual o nome do seu arquivo? Esse nome aqui ó, no meu caso, o arquivo Python que tem o meu código, ele chama meu site. Então aqui, eu vou digitar meu site, sem o ponto py, só meu site. Porque esse meu arquivo chama meu site. Então é isso que eu vou colocar. Se esse seu arquivo se chamasse main, você ia chegar aqui e ia digitar main. Se esse arquivo se chamasse app, você ia chegar aqui e ia digitar app. Como ele, no meu caso, chama meu site, meu site. Beleza? Pronto, o proc file só precisa fazer isso. Beleza. E aí, como a gente tá usando o unicorn aqui dentro, que é obrigatório usar mesmo, a gente aqui vai chegar e vai fazer um pip install unicorn. Tá acabando as configurações, gente. Eu sei que é chatinho esse processo, mas é um processo bem padrão. Se você ficar na dúvida de como você tem que fazer, você volta aqui no vídeo e assiste esse passo a passo. Não é pra você decorar esse passo a passo, não. É simplesmente pra você fazer ele, porque é o processo que você precisa fazer sempre que você for fazer o primeiro deploy de um site seu. Então tá lá. Pip install unicorn. Agora sim. Agora como a gente instalou o unicorn, a gente pode chegar e criar o nosso arquivo requirements.txt. Requirements.txt. Beleza. Então, pra isso, eu vou chegar aqui e vou fazer um pip freeze requirement... Ah, eu sempre escrevi errado. Requirements.txt. O que isso aqui vai fazer? Pip freeze setinha... Opa, presta atenção, presta atenção, presta bem atenção. Pip freeze. O pip freeze, ele pega todas as coisas que você tem instaladas aqui no seu computador, nesse seu projeto, na verdade, e cria uma lista dessas coisas que tem instaladas. Então quando você faz pip freeze setinha, ou seja, essa boquinha de jacaré, requirements.txt, e tem que estar escrito exatamente assim, o requirements.txt, que é a forma padrão que o Flask vai procurar, ele vai basicamente pegar todas essas coisas instaladas e escrever elas dentro do arquivo requirements. Então, ó, rodei. Feito. Criou o nosso requirements.txt. Então se eu chegar aqui agora, botão direito, e der aqui um reload, tá lá, o requirements.txt. Então aqui todas as coisas. O unicorn tá aqui também. Você tem que garantir que o Flask vai estar aí e o unicorn vai estar aí. Esses são os dois caras mais importantes que tem que estar pra isso tudo poder funcionar. Provavelmente vai estar bem igual ao meu se você seguir o passo a passo que eu fiz aqui. Beleza? Pronto, galera. Em termos de instalação feita, instalamos tudo o que precisamos, nosso projeto tá pronto. Agora, a gente tem que pegar esse projeto e, pum, jogar ele pro online. Pra gente pegar esse projeto e jogar ele pro online, a gente só tem que seguir esse passo a passo aqui do Hiroko. Então, ó, primeiro você vai fazer o login no Hiroko. Então, vamos chegar aqui e vou fazer assim, ó. Hiroko login. Aí tá vendo? Ele tá dizendo aqui, ó, tá, você tá em uma atualização do Hiroko, beleza. Aí ele fala, ó, aperte qualquer tecla pra abrir um browser pra você terminar o seu login pelo seu navegador. Beleza? Apertei qualquer tecla. Aí ele abriu um browser. Abriu. Clico aqui no botão de login. Simplesmente isso, ó. Clica no botão de login e ele falou, pronto, você fez o login. Você já pode fechar isso daqui e voltar pra onde você tava. Então, ó, se você voltar agora pro seu código, ele fez o login com o seu e-mail da sua conta. Tá vendo? Fez o login. Show de bola. Agora, o que a gente tem que fazer? Vamos olhar lá no site do Hiroko. Eu não vou ficar decorando passo a passo. Agora ele fala, você tem que entrar no seu projeto. A gente já tá no nosso projeto, então não precisa fazer isso. E agora a gente vai ter que dar um git init. Tá? O que é o git init? O Hiroko, ele usa o git. O git, ele gerencia versões de códigos. Então, ele gerencia se seu site tá na primeira versão, na segunda versão, na terceira versão, na quarta versão. E ele consegue gerenciar modificações de uma versão pra outra. Beleza? E aí, o Hiroko, ele precisa do git pra funcionar. É só você executar esse passo a passo aqui mesmo. Só que se você nunca executou nada do git no seu computador, provavelmente você vai ter que configurar pro git um nome de usuário e um e-mail. E é bem tranquilo. Provavelmente você vai... Eu, no meu caso, não preciso fazer isso. Mas eu vou te mostrar pra caso você precise. Que é rodar um git config... traço, traço, global. Claramente eu tô olhando pro lado porque eu não fico decorando esses códigos, porque eu não tenho necessidade. User e-mail. User e-mail. E aí, entre aspas, Python impressionador. Arroba gmail.com Beleza? E aí, no seu caso, pelo amor de Deus, você não vai colocar o meu e-mail. Você tem que colocar o seu e-mail aí. Não vai funcionar se você colocar o meu e-mail. Você tem que colocar o seu e-mail. Python impressionador.com E aí você vai chegar isso aqui e vai executar isso. Vai dar um enter. Depois que você der um enter nisso, mesma coisa. Git config. User. Name. E aqui o seu nome de usuário. No meu caso, Python impressionador, que é o meu nome de usuário. Provavelmente, se você não tem uma conta no git, ele aqui dentro já vai te pedir. Beleza? Fala qual é a senha que você quer criar. Conta criada e acabou. Beleza? Então, é isso. Você só tem que rodar essas duas linhas de código caso você nunca tenha feito nada com o git. Beleza? Show. Feito isso, agora é só a gente terminar. Então, vamos lá. Git init. Então, eu vou chegar aqui. Git init. Eu falei. O processo de deploy, ele é mais difícil do que efetivamente criar o seu site. Pelo menos na minha opinião. Ele é mais chato do que criar o seu site. O processo de deploy é legal. Você vai testando, vai vendo e tal. O processo de deploy é um negócio que você não vai vendo o que está acontecendo. Tem que fazer várias configurações. Então, eu dei um git init para ele iniciar o nosso projeto. No git, está vendo? Iniciou. Agora, o que a gente tem que fazer? Vamos olhar lá no Hiroko. Não precisa decorar nada. Hiroko, git, remote, não sei o que. Então, exatamente esse código que está aqui. Ctrl C. Vou chegar aqui. Ctrl V. Está vendo? Hiroko, git, remote, a, blá, blá, blá. No seu caso, preste atenção. O nome do seu site não é site Python YouTube. Então, é Hiroko. No seu caso, se você abrir o seu passo a passo, aqui vai estar Hiroko, git, remote, a, e o nome do seu site. É que o meu site se chama site Python YouTube. O seu site, não. Se você tentar fazer com o nome do meu site, não vai dar certo. Você tem que fazer com o nome do seu site. Então, aqui você vai botar Hiroko, git, dois pontos, remote, a, e aqui o nome do seu site. E aí, dá um enter. Ó. Ele dá um aviso do Hiroko. Beleza. Feito. Agora, o que a gente vai fazer? Esses três passos aqui embaixo. E agora, preste atenção. Todo esse passo a passo que a gente fez, desde o início que eu expliquei do deploy para vocês, até agora, até o que a gente fez até agora, isso é só precisar fazer na primeira vez que você for colocar o seu site no ar. Todas as outras vezes que você quiser colocar o seu site no ar, a única coisa que você vai precisar fazer é garantir que você está com o login feito no Hiroko. Então, Hiroko login. E depois, executar esses três comandos. Ah, Lira, acrescentei uma página nova no meu site. O que eu preciso fazer? Hiroko login, caso você não esteja feito com o login ainda. git.ed, git commit, git push Hiroko master. E eu vou mostrar uma alteração no nosso site para você ver isso acontecendo. Então, vamos lá. Vamos seguir. Git add ponto. Então, ó. Git add ponto. E aí, ele vai puxar todas as coisas. Dá uns avisos e tal, mas não precisa se preocupar. Ele está rodando, está rodando. Beleza, galera. Depois de mais ou menos uns dois minutinhos, que foi o que demorou no meu aqui, ele vai rodar tudo. Tá bom? Feito isso. Vamos olhar o próximo passo. A gente vai agora fazer um git commit. E aí, é git commit traço am e o texto que você quiser escrever aqui dentro. Então, ó. Git commit traço am e aqui você bota uma mensagem. Normalmente, em cada um desses commits, você dá uma mensagem do que você alterou em relação à versão anterior. Como essa aqui é a primeira vez que a gente está publicando o nosso site, normalmente eu chamo ela de deploy inicial, que é a primeira vez que você está publicando o seu site. Então, assim mesmo. Git commit am deploy inicial. Depois, por exemplo, acrescentei uma página nova no meu site. Git commit am adicionei página tal. Beleza? Alguma coisa assim. A gente vai ver. A gente vai fazer mais aqui exemplo. Ó. Então, dou um commit. O commit já não vai demorar tanto. Ele já vai ser um pouco mais rápido. Show. Ele fez aqui agora o nosso commit. E aí, agora a gente só precisa colocar o site no ar, que é um git push Hiroko master. Beleza? Então, git push Hiroko master. E aí também não vai demorar muito não. Esse código aqui é até relativamente rápido. E ele vai só carregando agora. E aí, o que ele está fazendo? Ele está pegando todas as informações, todos os documentos, todos os arquivos, todas as coisas que você tem no seu projeto, e todas as coisas que o Flask precisa, todas as coisas que tudo que você tem instalado aqui precisa, e fazendo o upload delas no servidor. Então, você tem que ter, óbvio, conexão com a internet, para ele conseguir fazer o upload no servidor. Então, aqui ele está fazendo o upload de todo esse seu projeto no servidor do Hiroko. E ele está lá, ó. Terminando aqui. E não demora não. É até relativamente rápido, porque o nosso site é um site relativamente pequeno. Se você for fazer um site muito grande, óbvio que isso vai demorar mais. Pronto. Feito isso, ele até te dá aqui o link do seu site. Qual vai ser o link do seu site? Vai ser o nome que você deu, .hirokoapp.com. Por quê? Porque como você está na versão gratuita do Hiroko, você não tem um domínio para você. Você tem o domínio padrão do Hiroko. Então, é o seu site .hirokoapp.com. Se eu clicar nesse link agora, olha o que vai acontecer. Ele vai abrir o nosso site. Está lá, ó. Esse é o meu primeiro site. Lira, já me inscrevi no canal. E se vocês agora entrarem nesse link daqui, no computador de vocês, site python youtube.hirokoapp.com, vocês vão ver exatamente o site que eu criei aqui dentro. Então, ó, barra contatos. Exatamente o site que eu criei aqui dentro. Barra usuários, barra lira. Está lá, meu nome é Lira. Está vendo? Exatamente aquilo que a gente acabou de criar, só que agora funciona em qualquer computador. Funciona no meu, funciona no seu. Funciona no computador em qualquer lugar do mundo, porque a gente colocou ele no servidor do Hiroko. E aí, antes da gente finalizar, porque, cara, a gente já fez muita coisa nessa aula, eu queria mostrar agora uma dúvida que talvez vocês vão ter. que é, eu falei para vocês, olha, agora, você tem que ter feito o passo a passo exatamente igual ao que eu fiz. Então, você tem que realmente fazer tudo o que eu fiz aqui dentro, o código, constrói ele junto comigo igual, para não ter problema. Porque, por exemplo, se você tentar fazer alguma coisa diferente aqui, e tiver um erro de texto no seu Python, você digitou uma letra errada, aqui ele vai dar um erro, e às vezes você não vai nem encontrar o erro. O site não vai subir no ar, vai subir, vai aparecer uma mensagem de erro. Você vai ter que ficar tentando catar onde é que está esse erro, e assim vai. Então, primeiro, você garante que você seguiu o passo a passo, igualzinho o meu, para garantir que tudo está funcionando. Agora, você tem liberdade para começar a fazer suas modificações. E qualquer coisa, você volta para a versão anterior, para tentar acertar. Então, por exemplo, quero mudar agora minha homepage. Minha homepage é, esse é o meu primeiro site. Lira, já me inscrevi no canal. Agora, eu vou colocar aqui. Uma mensagem do Lira. Beleza. Agora, então, dá um like no vídeo. Dá um like no vídeo. Olha, agora, eu fiz uma alteração no meu código. Só que essa alteração, ela está no meu código local. Ou seja, ela está feita no meu computador. O que não tem mais nada a ver agora com esse site. Porque esse site, olha, se eu entrar na homepage do site, ele não está com a alteração, porque o site, ele está no servidor. Então, você tem que pegar essa sua alteração local, e jogar ela para o servidor. Como que você faz para pegar ela e jogar para o servidor? Aquilo que eu comentei com vocês. Sempre esses três comandos. Git add, git commit, git push Hiroko master. Sempre esses três comandos. Como a gente já tinha feito o login no Hiroko, eu não preciso executar o login do Hiroko, porque ele já está feito. Mas, se você, por exemplo, desligar o seu computador e amanhã, você vier para fazer uma modificação no seu código, provavelmente, você vai ter que só fazer um login no Hiroko. Esses códigos aqui não precisam, não. Só o login no Hiroko, e aí, depois, isso daqui. Então, vamos fazer isso? Ó, git add. Então, vou lá. Vou executar exatamente aquele passo a passo. Git add ponto. Beleza? E aí, agora, já vai ser bem mais rápido. Git commit traço am. E a mensagem, qual foi a mensagem? Vou botar aqui, ó. Alteração homepage. Só para a gente saber qual foi essa alteração que a gente fez. Git commit am alteração homepage. Exatamente isso que está aqui, ó. Git commit am e a mensagem que você quer colocar. Entre aspas. Beleza. Enter. Pronto. Ajeitou. E ele fala, ó. Um arquivo modificou, inseriu uma linha de código, que foi lá o nosso arquivo HTML. E agora, git push Hiroko master. E é exatamente esse processo que todos os sites da internet precisam fazer. Fiz uma alteração no código. O que eles precisam fazer? Pegar essa alteração, subir no servidor e essa alteração vai ficar disponível para todo mundo. E repara, o seu site não cai do ar no meio do caminho. O meu site continua funcionando. Ele vem aqui, está subindo, ó. Então, olha. Pronto. Terminou de fazer o nosso release aqui, está vendo? Ele terminou aqui de rodar. Nosso site já está no ar de novo. Já foi deployed sobre Hiroko. Se a gente entrar lá agora no nosso site, no meu site, na homepage, IDMF5, está lá. Esse é o meu primeiro site. Lira, já me inscrevi no canal. Beleza. Agora então, dá um like no vídeo. E aí, agora, você que está aí, se inscreve no canal e dá um like no vídeo. Beleza? Então, pronto. Alterações no seu código, você faz assim. E a partir de agora, galera, é você aprender mais Python, lógico e mais Flask para vocês conseguirem tornar esse site de vocês muito mais inteligente, muito mais rebuscado e assim vai. Mas o processo de criar um site e colocar esse site no ar, vocês aprenderam nesse vídeo. E se você gostou desse vídeo, cara, esse vídeo deu trabalho de gravar, deu trabalho de preparar. E se você gostou desse vídeo, sério, além de se inscrever e dar o like no vídeo, eu vou fazer um pedido para você. Sério mesmo. Falando sério, de coração. Pega o link desse vídeo e compartilha com alguém. Pode ser uma pessoa, um amigo seu que você acha que tem que aprender Python, manda para ele. Pode ser no grupo da faculdade, manda lá no grupo da faculdade, a galera da faculdade. Galera, cara, vídeo sensacional ensinando a criar site com Python, incrível do Lira, manda lá. Pode ser no seu perfil do Twitter, cara, pode ser onde for. mas agora, em troca desse conteúdo todo aqui que eu entreguei para vocês de graça, um compartilhamentozinho. Escolhe alguém, manda no privado, escolhe um grupo, manda lá, posta no seu Instagram, no Twitter e aproveita e marca o arroba hashtag treinamentos, vou até me confundir aqui, hashtag treinamentos e arroba hashtag programação. Marca esses dois aqui se você for postar no Instagram. Grande abraço e eu te vejo na próxima aula.